Em meus sonhos desesperados, eu vejo aquela cidade, Silent Hill. Divertindo com dois manequins, digamos. E eu acho que aqui dentro não tem mais nada. É, pelo jeito não tem não. Tem uma pintura na parede. É, pois é, não tem mais nada. Então vamos sair daqui. Vixe, já começou na barulheira aqui já. Caraca, pra onde que eu vim? Agora eu tô meio confuso. Eu vim daqui? Não, né? É, pois é, eu tinha vindo dali. Mas beleza, então indo reto aqui é o caminho certo. O foda é que eu tenho que ver onde que essa chave vai entrar, cara. Eu acho que eu até sei onde que ela vai. Ai, caraca. Aqui não abre. Então, segundo andar desse novo conjunto aqui de apartamentos. Talvez eu consiga acessar só pelaquela escada. Se bem que eu acho que eu já cheguei no segundo andar. Se eu não tô enganado. É como eu disse, cara. É muito igual, cara. As coisas nesses apartamentos aqui. Os corredores são muito parecidos. Tem uma coisa ali no chão. Isso aqui não é bala. O que que é isso aqui? Cane juice. Tipo, um engradado de latinha. É isso mesmo. Six pack. Tá, eu acho que eu já sei de onde que eu vou colocar isso aqui. Só que eu tenho que ver de onde que essa chave vai, cara. Ficar rodando aqui dentro com essa chave aqui não é legal. Então tá, então vamos voltar lá pra onde que eu tava nos corredores. E daí eu vejo o que que eu faço com essa chave. Pra onde que eu vou. Então, beleza, galera. Eu voltei aqui depois lá daquela sala do relógio. Onde eu passei lá por aquele buraco. Porque não tinha mais nada naquela outra área. Porém, eu acabei pegando mais uma chave. Que é essa daqui. Fire Escape Key. E também aquela chave do... Curt Yard Key. Que eu peguei lá dentro do armário. Onde o cabeça de pirâmide tava. Além daquele engradado de latinhas. Que você já viu que eu tinha pegado. Aquela outra chave lá tava no terceiro andar. Lá daqueles locais. Dentro de um quarto, se eu não me engano. E a gente voltou pra cá. Porque eu tenho quase certeza. De onde que eu vou usar essas chaves. Então tá. Primeiro as latinhas. Eu tenho certeza que elas vão vir aqui. Vocês lembram que tinha uma coisa presa ali no lixo? Então, assim que eu jogar a parada. Eu acho que vai descer. Quer ver? Opa. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu tenho quase certeza que a chave do Curt Yard lá vai abrir aquela porta aqui embaixo. Ah, sabia, velho. Daqui a pouco a gente vai lá atrás. Só deixa eu pegar o que caiu do lixo lá. Fica aqui, se eu não me engano, o lixo, não é? Isso mesmo. O que que tem aqui? Catei uma moeda. Old man. A polícia anunciou hoje que o Walter Sullivan, que foi preso no dia 18 desse mês, pelo assassinato brutal de Billy Locaine. E a sua irmã Miriam, cometeu suicídio em sua cela na cadeia nesta manhã do dia 22. De acordo com o boletim da polícia, Sullivan usou uma colher de sopa para furar o próprio pescoço, acertando a sua artéria carótida. Quando os guardas o encontraram, Sullivan havia morrido por perda de sangue e a colher estava perfurando duas polegadas, eu acho, em seu pescoço. Um velho colega de classe de Walter Sullivan, de sua cidade natal, de Pleasant River, disse, entre aspas, Ele não parecia o tipo de cara que mataria crianças, mas me lembro que logo antes de o prenderem, ele estava falando todo tipo de coisas estranhas como Ele está tentando me matar, ele está tentando me punir, o monstro, o demônio vermelho, me perdoe, eu fiz, mas não fui eu. É, o cara estava um pouco louco só, né? Ou não, né? Sei lá, isso daqui é Silent Hill. O colega de classe adicionou, acho que pensando bem, ele era meio louco. Então tá certo. Então tá, pegamos ali uma moeda do homem velho, o old man, e lemos aquele documento. Então tá, eu estou aqui nos fundos desses apartamentos. Tem uma grande área aqui até, tem mais apartamentos ali. Ah, tem uma piscina aqui, velho, pode crer, eu lembro dessa parte. Vai ter um carrinho de bebê, eu acho, é isso mesmo. E vai ter alguma coisa, caraca. E tem uma coisa ali dentro. Eu vou ter que atirar neles daqui, cara. Pelo que eu consegui ver, não é bala. Calma. Vai, 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 vai. O que eu peguei ali, eu nem vi, velho. Eu acho que foi mais uma moeda. Mas enfim, deixa eu sair daqui logo. Tá. Tá, eu vim daqui, olha, eu já ia entrar de volta lá dentro, onde que eu tava. Então aqui é a nova parte aqui de outros apartamentos. E já tem monstro aqui, cara. Então vamos testar aqui uma porta um por um, como de praxe. É, 202, 203, 204. E tem o 201 lá atrás ainda. 101, né, desculpa. Não 200, 100. Caraca, tem um monstro aqui dentro. Merda. Ah, James. Droga, viu? Tô me enrolando muito nessa coisa de chutar, velho. Eu não tenho vida, é maneiro. Calma. Deixa eu recarregar isso aqui. Vai, James. Chuta, por favor. Boa. Tá, tranquilo. Consegui matar os dois. E o que que tem aqui dentro? Bala. Isso aqui é foda. Tem muito apartamento, cara. Muito quarto. Que é inútil, sabe? Só tem bala lá dentro e você gasta mais da metade do que você pegou pra poder matar o que já tinha aqui. O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Bem-vindo a Silent Hill. Silent Hill. Ah, é um folheto de... Tipo, pra promover o turismo aqui. Não tem nada demais com ele, não. É, só tem bala aqui dentro. Que droga, viu? Então vamos sair daqui, vai. Nossa, eu pensei que tinha visto alguma coisa na parede. Tem essa saída... Ah, então eu usei a saída de incêndios aqui. Aquela outra chave. Maneiro. Então as duas chaves eu usava aqui. Agora eu posso transitar... Por esse prédio. Cara, eu tenho três locais, né? Pra transitar. Se eu pensar bem. Na verdade são dois, né? Dois prédios separados. Só que um eu consigo atravessar pro outro lado usando aquele buraco na parede lá. Nonde que tinha o relógio. Daqui a pouco eu vou pra lá. Só deixa eu ver aquele quarto 101. Que tem lá do outro lado. Tá, isso aqui não abre de jeito nenhum. E tem escorredor aqui ainda, hein? Droga. Pra onde que eu vou andar? Se eu sair aqui. Ah, tá. Não sai. Maneiro. Mano, é sério. Eu não lembrava que ia ter tanto monstro assim nesse jogo, mano. Eu acho que deve ser porque tá no hard. Não é possível. Uou. O que parou ele foi esse? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL